Música Nesse vídeo de agora eu vou compartilhar com vocês algo que para mim foi muito importante, foi um achado que eu encontrei. Geralmente a gente trabalha com garrafas e muitas vezes quer cortar a garrafa para fazer um artesanato e a gente acha dificuldade em cortar. Então eu estava andando na rua e eu vi um monte de gente assistindo a uma demonstração e tinha um senhor que estava cortando garrafa com esse aparelhozinho aqui, olha. Ele chama Supercut. Daí eu fiquei assistindo a demonstração e eu falei, meu Deus, é tudo que eu precisava, um cortador de garrafa tão prático, tão fácil de fazer. Para mim foi uma alegria eu ter conseguido achar essa pecinha. É bem fácil de fazer, não é difícil. E eu acho que vai servir para muitas pessoas que mexem com artesanato. Vou mostrar como que faz. Você pega a garrafa e escolhe aonde você vai cortar. Olha, aqui está escrito cortador de vidro. Supercut. Gente, eu quero dizer que eu não estou ganhando nada com a propaganda desse cortador. É porque eu realmente achei muito interessante para as pessoas que mexem com garrafa, com artesanato, com espelho, com vidro. Ele me ajudou bastante. Para mim foi muito bom eu ter encontrado. Depois que você marcou o local que você vai querer cortar, você amarra um barbante apenas para você desenhar aonde você vai cortar. Eu amarrei um barbantezinho só para me saber que eu quero cortar a garrafa nesse local. Não precisa encher de água, não precisa fazer todo aquele trâmite complicado que às vezes a gente faz para cortar a garrafa. Agora eu marquei aqui, olha, com uma caneta, aonde eu vou riscar. Certo? Agora eu vou pegar o supercute e vou fazer esse movimento, olha. Você vai colocar um pouquinho de força. No lugar que você marcou, você vai acompanhando o risco. Pronto. Temos aqui a marquinha da onde eu cortei, porque essa pecinha, ela tem como se fosse um cortadorzinho na ponta. Cortador de vidro na ponta. Agora é muito fácil, você vai acender uma vela e vai dar uma esquentada no local que você riscou com o cortador. Tem um risquinho na garrafa, praticamente vai dar uma trincada. Você vai esquentando, esquentando um pouco. E é muito fácil, agora basta você puxar, pronto. A garrafa já quebrou. Gente, isso é maravilhoso, não é? Realmente, para mim foi um grande achado. Eu não podia deixar de compartilhar isso com vocês. Temos aqui já a garrafa cortada. Como vocês viram, foi bem prático. E eu espero que vocês tenham gostado e que vocês utilizem, então, essa ferramenta para cortar a garrafa e assim vocês possam fazer os artesanatos de vocês. Claro que vocês vão usar a cautela usando óculos de proteção, né? E lixando a garrafa e lixando a garrafa e lixando a peça para fazer os artesanatos. Então, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Mas eu quero aproveitar para falar com vocês, gente, para vocês entrarem também no canal de uma amiga, a Ronilda Oliveira. O canal dela é Construindo Arte. Gente, tem cada coisa linda no canal dela. Para quem gosta de artesanato com biscuit, vocês vão amar. Eu estou deixando o link do canal dela aqui embaixo do vídeo. Tchau, 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 tchau.